Um bebê de um ano e quatro meses está vivendo numa UTI. O sonho da família é que Charlotte possa voltar para casa, dormir no quartinho preparado com tanto amor e fazer coisas simples, como chupar um picolé, por exemplo. Mas para isso, ela precisa de um coração novo. O quartinho dela, que era em casa, bonitinho, é a UTI, é um monte de bomba do lado, é um monte de máquina ligada nela. Desde o ano passado, tem sido assim a vida da família de Charlotte, essa pequena garotinha de um ano e quatro meses. Você vai subir de novo? Nossa, que esperta que você está. Aos seis meses, Charlotte foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, uma doença que faz o coração perder força na hora de bombear o sangue. Desde então, a família, que é de Minas Gerais, enfrenta uma saga para curar a filha. A saída é um transplante de coração e, para isso, os pais se mudaram para Brasília. É uma espera, sem dias, sem tempo determinado, ninguém pode fazer nada, somente um doador. É aqui, nesse hospital, que a Charlotte está internada. Como ela está na UTI e depende de medicamentos para sobreviver, ela tem prioridade na fila de espera por um coração. E agora, ela depende apenas da conscientização das pessoas sobre a doação de órgãos. Na luta contra o tempo, os pais criaram uma campanha nas redes sociais chamada Um Coração para a Charlotte. A esperança é atingir o maior número de pessoas, ajudando não apenas a Charlotte, mas também milhares de pacientes que esperam por um órgão para continuar a viver. Hoje, no Brasil, existe 70 mil pessoas aguardando a lista. Através de um sim, num momento muito difícil de uma família, vai salvar vidas, vai salvar sonhos. Desde 2009, foram feitos 154 transplantes de coração em adultos e 22 em crianças no Instituto do Coração do Hospital das Forças Armadas. No ano passado, 31 pacientes receberam um novo coração no DF. Outros 14, infelizmente, perderam a vida durante a espera. Nós podemos contribuir, sim, para salvar pelo menos 8 novas vidas. Então, isso é o mais importante, né? São dois pulmões, dois rins, um fígado, um coração, duas córneas, fora outros órgãos que também podem ser doados, né? Nicolas foi um desses pequenos heróis que suportaram a espera por um coração. Fez transplante dia 27 de dezembro e agora está aí, correndo para todos os lados. A importância da doação fica estampada nesse sorriso. No caso de Nicolas, o doador salvou sete vidas no Brasil inteiro. É uma forma magnífica de continuar vivo, mas você só pode continuar vivo se falar para a sua família, olha, eu quero ajudar, eu quero ser doador. Será que eu ainda vou viver o sonho de levar ela numa escolinha? Então, assim, os sonhos, eles são os mais pequenos. A gente não cria expectativas, né? Eu só quero voltar com ela para casa e viver coisas simples com ela, mas ter oportunidade de viver, de ver ela viver isso tudo. E os olhos da Charlotte, os olhos dela é muito forte, uma vontade enorme de viver. E eu tenho certeza que a Charlotte vai passar por essa. Tá, gostou, Charlotte? Ai, gente, bata esse negócio meio só de espera. Boa sorte para a Charlotte e para a família toda da Charlotte. Obrigada.